Salve, salve jogadores! Sejam bem-vindos ao Cozinha Fularica, Láudio Magic e Volta do Jogador Casual. Eu sou o Vinícius Sorin e estamos aqui para trazer mais um vídeo da nossa série de reforçando decks de comandos 2020. Quase engasguei aqui, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre o deck Mardu, o Merciless Regiment. Regimento impiedoso aí, deck comandado pela Girina. O deck também tribal de humanos, certo? O único deck com temática tribal dessa coleção aí. A gente sabe que deck tribal é sempre um negócio muito hypado, a galera gosta muito, né? Esse deck aqui, inclusive, é um dos mais... Eu não vou dizer que é o mais hypado, mas é um dos mais caros, pelo menos. E se o troço está caro é porque tem uma oferta legal, né? Então, pelo menos em teoria, né? Não vou entrar nesse mérito aqui, mas é um deck bastante interessante, um deck agressivo, né? Ele lembra muito o deck do Edgar Markov, que a gente teve lá em 2017. Logicamente, sem comparações entre a Girina e o Edgar. Na verdade, até tem, né? Porque ambos vão ter um poder ali, né? Uma parada de fazer ficha e tal, e também bufar a servir como um senhor aí. Mas a Girina, ela tem um power level um pouquinho menor, né? Não convenhamos. Mas é um bicho bem legal, bem interessante. Acho que dá pra montar um deck bacana aí de humanos, né? E, bom, vou mostrar pra vocês aqui 31 cards que eu selecionei aqui, né? Graças a uma pesquisa aqui profunda que eu fiz nos meus sites aqui, né? Pra trazer pra vocês aqui reforços pra esse deck de humanos, certo? Todas as cartas que eu vou mostrar pra vocês, inclusive nesse vídeo aqui, elas custam menos ou um pouquinho ali, estão em torno de 5 reais, certo? Ou elas custam menos que 5 reais, eu tô em torno desse valor aí. Então, pra você aí que não tá querendo gastar tanto dinheiro, né? Você que já gastou dinheiro com o seu pré-com, a situação tá braba, né? A situação tá difícil aí. Então, você vai aí... Fica comigo até o final desse vídeo que você vai conhecer bastante opções pra você aí deixar seu deck melhor, porque não é porque a gente tá pobre que a gente vai deixar de meter a porrada no mesão, certo? E lembrando também que esse vídeo aqui tá saindo de manhã, né? E às 18 horas eu vou fazer um segundo vídeo também falando sobre esse deck, só que trazendo cartas um pouquinho mais caras, né? Com preço um pouquinho mais salgado pra você deixar aquele deck com... Tinhoso, né? Pra você ser aí o carrasco do mesão, ok? Bom, então vamos falar aqui sobre os nossos cards, né? Eu vou começar dessa vez pelo pacote de terrenos, tá? Porque tem muitos terrenos utilitários aqui nesse deck que a gente pode colocar aí pra deixar ele mais com a nossa cara, ok? Home and Battlements é um terreno que dá ímpeto, uma criatura geral, mano incolor, e ele tem uma habilidade também aí de você transformar ele numa outra parada, né? Que eu já vou... Você já vou entender o que é, certo? Ele vai ter aí uma sinergia, né? Com uma outra carta que a gente vai ter no baralho aqui também que faz ficha de humano. Então, basicamente é um terreno aqui que ele tá ganhando esse espaço por conta dessa questão do ímpeto. Ímpeto é uma habilidade muito importante no deck baseado em porrada porque se a gente vai fazer o nosso comandante, né? Se a gente vai fazer as nossas criaturas aí e a gente precisa bater pra ganhar porque essa é a condição de vitória do deck. Então é importante que a gente tenha aí como fazer isso o mais rápido possível. O ímpeto ajuda a gente nesse sentido. Prosseguindo aqui, a gente tem o Titan Field e o Titan Peak. Cadê ele aqui, ó? São dois terrenos aí que você pode usar para consertar sua cor de mana. São terrenos budget baratos aí, né? Você consegue eles aí numa faixa de... É, uma faixa barata de preço e tal. São eficientes, tá? Ambos eles adicionam uma mana colorida, né? De uma cor ou outra. Se você tiver que controlar um pântano como o nosso deck é preto então vale muito a pena usar. Eu gosto muito de usar esses terrenos sempre que eu posso, certo? E eu tô contando aqui também com o Castle Embereth, né? O Castelo de Embereth aí que saiu em Trono de Eldraine. É uma carta que começou, cara, mas já tá baratinha, já tá custando aí seus 3 reais. Mas é uma carta que é um terreno funcional muito bacana para deck de ficha, tá? Seu deck de ficha é vermelho aí. Cara, não tem porque você não usar esse terreno aqui, né? Ele vai gerar mana colorida. Pode entrar em jogo em pé, né? Se você controlar a montanha. Olha só que interessante. Você pode aí também dar mais um mais zero para a sua mesa. Se você tiver um deck de fichas onde você trabalha com muitas criaturas é algo interessante aí para você pensar em colocar, certo? Caves of Coilhos Uma das Penlands que você não encontra no deck, tá? A Penland inimiga, ela é barata, tá? Não é tão cara quanto as outras. Então dá para você ter aí tranquilamente no seu deck também para você reforçar. Lembrando que no deck, no pré-con, já vem a Battlefield Forge, né? Que é a Penland Boros. Essa aqui é a Orzhov. Tá dando para a gente usar aqui também, ok? Saindo dos terrenos, começando com as criaturas, já começamos bem, né? Essa carta aqui, você vai ver muita gente. Tem várias outras produtores de conteúdo aí fazendo vídeos também de reforço e todos eles, é unânime, essa carta entre elas, certo? Que é o Angel of Glorion Rise. Ele é um bicho 4-6 que voa e quando entra em jogo, ele exila todos os zumbis, né? O que não é tão interessante, mas ele também devolve todos os humanos do seu cemitério para o campo de batalha. Então ele é, cara, tipo assim, uma recursão de cemitério fodástica, tá ligado? E, cara, isso é muito importante nesse deck. Por quê? Sabe por que essa carta é tão interessante? É quase que um slot obrigatório. Por quê? Primeiro, ela traz resiliência para o seu jogo, né? Uma coisa que eu sempre falo para quem joga com deck de ficha, para quem joga com deck baseado em criatura, deck agressivo, é tome cuidado com remoções globais, certo? Vai chegar uma hora no jogo que você vai ter um monte de bicho na mesa e alguém vai soltar um global e você não vai ter como escapar. Isso é inevitável. Então, você tem que tomar cuidado para que depois de um efeito global que vai acontecer, com certeza, você tem que sempre contar com o pior, né? Você tem a forma de você recuperar o seu jogo, de você recuperar o fôlego e continuar batendo, que é o que seu deck faz, né? Então, Anjo da Ascensão da Glória é algo que é uma carta muito boa para isso, né? Você está ali com a sua mesa cheia de criaturas, você toma o global, vai tudo para o cemitério, na volta você faz ela e devolve tudo. Olha só que maravilha. O global não adiantou de nada ou adiantou pouco, né? Porque as fichas não vão voltar, mas, enfim, você pode, por exemplo, no caso do seu comandante que está ali no meio, você pode deixar ele no cemitério malandramente, depois gastar isso aqui, fazer e pã, devolver tudo para a mesa, né? Você só tem que tomar cuidado para não tomar um counter, né? Então, tome cuidado aí com essa questão. Mas aí você bota uma Cavern of Souls aí, se bem que Cavern of Souls não vai servir aqui, né? Porque ela é anjo, o deck é de um mano, enfim, tem que ter forma de se proteger de counter também, tá, meu amigo? Porque isso aí é foda. Pagar sete manas para fazer um anjo boladão e tomar um counter com a carta de um mano é complicado. Então, tem que tomar cuidado aí. Mas Anjos da Ascensão agora é muito bom por causa disso. Ela traz recursividade, ela traz resiliência para a sua mesa, né? De uma certa forma protege aí o seu board. E ela também faz isso como efeito ATB. Isso é interessante porque o nosso comandante ela tem o efeito ATB também, né? Então, o que que isso nos faz? Qual é a linha que isso nos leva, né? A gente vai ter um deck aqui que vai abusar desses efeitos talvez, não necessariamente, mas talvez usando efeitos de blink. A gente vai inclusive encontrar alguns aqui, né? São aqueles efeitos que exila a criatura, ela volta, tal, e você vai desencadear mais vezes as habilidades ATB. Você tem todo esse recurso que você pode estar utilizando. Ok? Então, cara, é... Né? Se você tem uma criatura com efeito ATB no seu deck, né? Ela vai aproveitar todas as outras peças que você vai colocar no deck para sinergizar com o seu comandante. Entendeu? Então, ali, o pano harmônico, né? Acho que os efeitos de blink e tal, você vai também estar podendo usar no Anjo da Ascensão da Glória. Isso é uma coisa muito interessante que eu chamo de sinergia circular. Quer dizer, é uma carta, é... É um deck cuja estratégia, né? Ela está ali por um motivo específico e você usa cartas com uma morfologia tal para aproveitar também esse motivo específico, né? No caso aqui, que é o blink que vai ter sinergia que foi adicionada para o deck graças ao comandante. Então, você vai colocar ali efeitos ATB também para aproveitar esses efeitos de blink e não fazer com que, né? Esses efeitos só vão ter sinergia com o comandante. Não sei se ficou claro, mas, sei lá, acho que eu me enrolei um pouquinho aqui, mas tudo bem. Arquétipo da agressão, criatura que vai dar atropelar para a sua mesa isso também é muito importante, né? Evasão é algo essencial para um deck que precisa porrar, precisa bater. Então, a gente está usando aqui o arquétipo da agressão que é um humano, certo? Assim como o arquétipo da coragem que dá iniciativa. Iniciativa também é uma forma de evasão porque é uma habilidade que permite que as suas criaturas tenham uma vantagem incremental no combate, certo? E, por conta disso, muitas vezes não vai valer a pena bloqueá-las, né? Então, seus oponentes podem optar aí por não bloquear. Eles vão ter um motivo a mais para isso e isso conta como evasão, logicamente, certo? Esse bicho aqui é interessante por quê? Ele é um produtor de fichas, certo? Essa criatura aqui é o seguinte, ela é... no início da sua manutenção, se você controlar quatro ou mais criaturas, você transforma ela. E aí, ela vira o quê? Ela vira um... um bicho que... o poder resistência é igual ao número de criaturas, né? Que você tem. Deca de ficha aqui. Você imagina que isso aí vai ser uma quantidade considerável. E ela também vai fazer uma ficha de humano todo final de turno. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque fazer fichas é sempre muito importante. Ainda mais considerando que isso vai ser feito, né? Por uma criatura que é humano e tem um custo baixo, né? Criatura de duas manas aí. Então, é... é interessante. É uma carta que eu acho interessante. Um bom produtor de fichas aí talvez mereça um slot no deck. Ok? Pledge Crafter vai entrar naquela questão lá de ter uma habilidade de ATB. Você vai poder aproveitar os efeitos de blink. Reanimate também que esse deck pode ter uma pegada meio aristocratas também, né? Por que não? Então, Pledge Crafter é legal. Ele vai entrar em jogo a fazer cada jogador sacrificar uma criatura. Você pode sacrificar ele mesmo, né? Ou não. Ou sacrifica uma ficha, sei lá. E é humano, né? Então, tá dentro da trio aí. Tá entrando no deck. Gerhard Were a Light Hero. Cara, eu fiquei abismado quando eu soube o preço dessa carta hoje. Essa carta, quando saiu, meus amigos, ela custava papo de 60 conto. Tá ligado? Ela veio no deck, se não me engano, ela veio no deck G-Sky do ano passado. Que era o deck de flashback, né? E, mano, esse bicho tá 3 reais, velho. 3 reais você consegue um Gerhard. É muito barato, velho. Mano, bota no seu deck, por favor. Olha o que esse bicho faz. Tem a iniciativa 3 barra 3, custo 4. Justiça. Quando ele morre, você exila ele, depois você devolve pro campo de batalha todos os artefatos, criaturas, que foram colocados no seu cemitério, vindo do campo de batalha nesse turno. Então, quer dizer, mesmo lance lá do Anjo da Ascensão da Glória, né? Recursividade. Recursividade, proteção contra a remoção global. No caso aqui, o Gerhard, como ele faz isso quando morre, você pode fazer ele como se fosse uma espécie ali de bala de prata, né? Contra a remoção de globais. Então, você tem sua mesa repleta de criaturas, o Gerhard está no meio, o cara vai jogar uma da nação, morre tudo e volta, né? Você vai ter que exilar o Gerhard, lógico. Existem formas de você fazer isso sem precisar exilar ele, né? Existem algumas coisas que você pode fazer aí e tal, né? Eu falo isso em outro vídeo, vou tentar até deixar um card aqui na... aqui em cima, né? Pra você poder entender quais são as techs que você pode fazer com esse bicho aí, né? Mas é uma carta muito boa, é uma carta excelente pra você se proteger, proteger seu board, né? De remoções globais, principalmente no deck baseado em permanente. Também devolve artefatos, né? Interessante aí. Então, cara, por favor, coloque Gerhard no seu deck porque tem tudo a ver com o seu deck aí de giri, né? Ok? Runway Garrison, essa aqui é a carta que vai fazer a sinergia com aquele terreno lá que a gente viu que dá ímpio, né? Esse bicho aqui, quando ele ataca, você coloca duas fichas de humano viradas e atacando, então só por causa disso ele já é bom, é um produtor de fichas sensacional, tá? E, cara, ele pode se transformar na... Cadê o nome dela aqui? Cadê? Na Han Wain, sei lá o quê, né? É, Han Wain The Riffin Township, né? Que é o bicho 7 barra 4 aí, quando ataca, bota duas fichas de Eldraza, não sei o que lá. Mas ele tá aqui mais mesmo por causa do negócio de você botar ficha, né? Então, ele... Na maioria das vezes, você não vai querer transformar ele, né? Num Eldraza lá, só se você tiver precisão de uma bomba, né? Se for uma ocasião do jogo aí mais específica e tal, se for vantajoso pra você. Mas, geralmente, eu preferiria colocar as fichas de humano, né? Com Han Wain... Cara, não consigo falar isso, cara. Han Wain Gerson, né? Guarnição de Han Wain. Mas é o bicho aí que faz ficha, né? Então, lembrando que o nosso comandante dá mais 2 mais 0 pras fichas, né? Então, no caso aqui, você tem o comandante, você vai bater 4, 3 com ele e as fichas vão entrar batendo 3. Então, é bastante coisa, né? Lembrando que elas entram viradas e atacando, tá? Então, bacana isso aí. É uma... É uma carta interessante. Eu acho que vai jogar em qualquer deck aí de Girina. Todo mundo vai usar, certo? Reverente Oplita, outro produtor de fichas que vai fazer isso com habilidade ATB, né? Assim como o nosso comandante. Então, a gente vai poder também dar uma brincada nele, né? Fazer umas fichinhas e tal. Interessante. Ele vai fazer ficha igual a sua devoção ao branco. Boa parte das permanentes que a gente vai ter aqui no deck, elas são brancas, tá? O branco é a cor predominante nessa tribo dos humanos. É... É uma carta um pouquinho pesada. Talvez, talvez, dependendo do, né? De quantas cartas você tem pra colocar no seu deck, não sobra espaço pra esse bicho. Porque eu acho ele muito pesado. Realmente. Você pagar 5 manas pra fazer uma ficha garantido, né? Porque a devoção dele é 1 e... Né? Assim, ainda vai poder contar com mais devoção que você tem na mesa e tal. Mas, geralmente, né? O que você pode ter garantido é que ele vai botar uma ficha no jogo. Eu não sei se vale muito a pena. Mas é uma carta que vale a pena mencionar. Pelo menos, vale a pena você testar. Ok? Aí, nós temos aqui a Judite. Skull, o Diva, né? Que é uma carta pra deck aristocratas, né? Como eu já disse, tanto na análise do deck quanto, né? Nesse vídeo aqui já, anteriormente, esse deck aqui de humanos ele vai poder, você pode, né? Não quer dizer que você deve, mas você pode pegar, sair pra uma linha mais aristocrata, assim, né? Você usar ali os motores de sacrifício e tal, usar os efeitos desencadeados quando a criatura morre. Você pode seguir essa linha que é algo que você já tem lá com o deck do Markov, né? Interessante aí também. Ela também vai dar mais uma zero pra sua mesa, pras suas criaturas. Isso também é bom porque é uma carta que faz com que ela seja versátil ao ponto de também funcionar num deck mais baseado em porrada, abaixo de fichas, né? E é isso, né? A carta é um senhor, basicamente. Um senhor aí que você vai ter no seu deck. Eu acho, como ela é uma carta do tipo humano, também vai jogar aqui, vai ter sinergia tribal com o nosso comandante, né? Lanceiros de Itália pra você tutorar aí uma criatura lendária. tem várias aqui no deck, tá? Você tem a própria... O Kudro lá, né? O general. Enfim, tem uma porrada de dica e outro lendária que você pode colocar aqui no deck. Como já é bem conhecido na comunidade do médico, os humanos são uma tribo quase que unipresente em todas as coleções de médicos. Não como sinergia tribal específica, mas os humanos estão lá, né? Então você tem um mando de todos os tipos aí pra cumprir diferentes funções de um deck. Mardu, lanceiros de Itália, tá aí pra pegar alguns desses que são lendários, que são cartas muito boas. Tem vários senhores aí, né? Enfim, o Gleard e tal. Tem muita criatura lendária legal que você pode colocar no seu deck. Você, o Gitaria, pode dar acesso a ele, certo? Mander of Runes que é uma carta que finalmente está com preço bastante acessível. É uma carta que eu gosto bastante. É uma carta bem chata, tá? Pros oponentes, porque ela dá uma proteção ali pontual pra uma criatura sua, mas é uma proteção que, cara, é bastante efetiva. Dá pra pentelhar bastante. Como é proteção, você pode também usar pra dar evasão, né? Enfim, pra proteger a criatura. Enfim, é uma criatura muito boa e é humano, né? Então, é uma carta que eu acho que vale muito a pena você ter no seu deck aí. Tá custando aí na sua faixa de 4, 5 reais no máximo, né? Algumas lojas podem vender um pouquinho mais caro, mas geralmente você consegue um bom preço numa Molder of Runes porque já foi impressa várias vezes, ok? Mentor dos Humildes, o... o draw branco... o melhor draw branco que você pode encontrar pra um deck de fichas, né? Vai custar uma... né? Vai custar ali um... uma maninha em genérica ali pra você poder comprar a carta, mas... mas... é realmente interessante. Ele não... ele vai ter uma certa... é... uma certa, assim... é uma coisa... ele vai colidir um pouco com o nosso comandante, né? Porque o nosso comandante ele dá mais 2 mais 0 pras criaturas. Por exemplo, as fichas que são 1 barra 1, você já não vai poder trigar com o mentor dos heróis. É o mentor dos Humildes, aliás. Então... né? Pode ser uma carta que vai ter conflito ali com o nosso comandante e por conta disso, talvez, coitado, ele até saia do deck. Não sobe espaço pra ele. Felizmente, aqui, nós temos o preto também. A gente tem acesso ao preto. O preto tem fontes de draw muito boas, muito eficientes também, né? Talvez não seja necessário você usar o mentor off da mic no seu deck. Mas é uma carta que, no caso, né? Considerando que você não pode sempre contar com o seu comandante, é uma carta que pode ter seu valor sim, pode te render alguns draws aí que são, né? Importantes. A gente sabe que draw é muito importante no comando. Então, a carta bacana de se ter também. Necratal, remoção básica com efeito ATB, O bicho aí, né? Que tá aqui por causa disso, pra compreender a moção de remoção. Existem algumas remoções no deck lá, pré-con, que vale a pena você tirar pra colocar algo no lugar, né? Que seja mais funcional, mais objetivo. Necratal é uma dessas cartas, certo? Mas tem uma criatura não preta, não artefato, quando entra em jogo. Por conta de seu ATB, você pode também usar várias redulances aí com ela e tal. Aí temos aqui o Tajik, né? Que é uma proteção contra dano, que não é de combate. É uma carta que eu acho interessante e tal. Tá saindo em booster aí, então acho que vai ser até bastante comum, né? A gente encontrar, bastante fácil, a gente encontrar ele aí nos nossos decks. também é uma carta que não é tão específica pro deck, né? Ele tá aqui só porque ele tem o efeito de proteger a mesa e é humano, convenientemente. Então, ele acaba tendo essa função de proteção do board, que como eu já falei e repetido às vezes é muito importante. Então, por isso que eu tô mencionando ele aqui. Mas é uma proteção bastante condicional, né? Só vai se proteger de remoções que causem dano. Então, é algo a se pensar aí. Talvez, dependendo do seu playgroup, né? Se você não tiver muita gente que usa aí Star Storm, Nato Blast Femme, se não tiver muito disso no seu playgroup, talvez o Tajik não mereça um espaço no seu deck, certo? Mas é uma carta que vale a pena mencionar caso você jogue contra muitos decks vermelhos aí, ok? Talha Heretic Catar é uma carta que eu escolhi colocar aqui, né? Porque ela vai ter uma função meio que de stacks, assim. Ela vai meio que travar algo na mesa do oponente. vai fazer com que as criaturas em terrenos não básicos dele entrem no jogo virados, né? Criaturas entrarem no jogo virados é interessante porque elas não serão bloqueadores aptos e isso pode dificultar um pouco a vida dos seus oponentes para eles bloquearem as suas criaturas, né? Isso pode abrir caminho para você bater neles. Então, é algo... E assim, cara, isso parece algo bobo, mas realmente funciona. Eu já tive deck de Marquesa, por exemplo, onde eu usava um Urabraski e, mano, eu judiava com o Urabraski porque ele dava ímpeto para as criaturas e os caras faziam os bichos virados e não conseguiam bloquear, os caras ficavam desesperados. Então, assim, é uma coisa que é efetiva sim, tá? É uma carta de custo 3, 3 barra 2 iniciativa, então ela tem uma boa relação de custo de mana e poder resistência, habilidade de combate também e tal. Ainda faz os terrenos entrarem em jogo virado também, né? Então, assim, é uma carta legal. Eu vejo, né, que talvez, por conta de muitos, o que a gente chama de hate beers, né, dentro da tribo dos humanos, você consiga também montar um deck mais controle com o Girina, né? Eu teria que testar e pesquisar mais para ver se isso é viável, mas talvez seja possível. Então, é uma abordagem diferente, uma coisa que você pode usar como subterma no seu deck para deixar ele mais, é mais preparado para um ambiente onde você tem ali decks que combam, né? Decks mais... mais controles, mais combos, né? Então, acho interessante essa linha também, uma possibilidade que talvez possa dar certo, ok? A possibilidade que pode é foda, né? Enfim. Swift Blade Vindicator é só um bicho de custo baixo que tem um conjunto de habilidades interessantes, né? Pensando em você ter o comandante na mesa dando mais 2, mas era para esse bicho aqui ele pode bater bastante, né? por 2 manas acho que vale a pena. acho que é uma criatura interessante de colocar no deck aí, tá? Demonstrar que atropelar na mesma criatura é realmente algo a se pensar, ok? Esse encantamento aqui é muito legal, cara. Muito maneiro, muito maneiro. Como é que é o nome dessa carta em português? Acho que é Alegria dos Foras da Lei, algo tal, algo dessa assim. No início da sua moderação, você escolhe um aleatoriamente. Você cria uma ficha vermelha e branca com as seguintes características. ou é um bicho 3 barra 1 de humano guerreiro com atropelar e ímpeto, ou é um bicho 2 barra 1 de humano clérigo com lifelink e ímpeto, ou é um bicho 1 barra 2 de humano ladino com ímpeto e quando essa criatura então o jogo ela causa um dano em qualquer alvo. Então assim, é um produtor de fichas que vai fazer ficha de humano todo turno. Então assim, independente do que vier, você está no lucro. É uma carta bastante divertida e vai ter sinergia com o nosso deck. No caso aqui, a melhor das fichas que você pode fazer é a 3 barra 1 de humano, com atropelar, que com o nosso comandante na mesa ele vai ficar 5 barra 1. Um troço realmente absurdo assim. Mas, cara, é uma carta que mano, vale muito a pena você colocar no seu deck e é barata. Olha só que coisa. É uma carta baratinha. A carta aqui está custando quanto ela está custando? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Alt-Lol Vou botar aqui Alt-Lol Alt-Lol's Mermit. É barata mesmo essa carta? É 2,90. Olha só, você consegue encontrar ela baratinha aí. Cara, muito bom. Adoro. Gosto muito. Tá aí. Reforça aí para o seu deck de humanos. Numa coleção de T2, né? Então é fácil de encontrar relativamente. Etting of Chosen é esse encantamento que quando entra no jogo você escolhe um tipo de criatura e aí aquelas criaturas vão ganhar mais ou mais um. Você pode ainda sacrificar aquela criatura para dar indestrutível para uma criatura até o final do turno. Muito bom. É um conjunto de coisas que você só tem a ganhar. Vai fortalecer a sua mesa, vai dar aquele pump para as suas fichas. ainda vai dar uma resiliência para a sua mesa aí. Vai te permitir manter algumas criaturas importantes na mesa como por exemplo o nosso comandante, né? Depois de uma remoção global e tal. Enfim, é uma carta que eu acho que vale muito a pena você usar aí no seu deck. Ok? Isso aqui também, cara, é lindo. Isso é lindo. Iniciativa da Legião. dá mais um, mais zero para as criaturas vermelhas, mais zero, mais um para as criaturas brancas. E tem um efeito muito legal que além de proteger você contra as remoções globais, que é um troço aí que é o grande flagelo dos decks agro, ele vai fazer isso com o efeito de blink. Então também vai ter essa energia com o comandante ali, vai te permitir fazer mais ficha e tal. Algo realmente bacana. Você pode pagar dois e exilar ela e aí você blinca todas as suas criaturas que você controla. Elas voltam no próximo turno seu, no início da fase de combate, com ímpeto. Então elas só vão voltar aí para bater e pronto. Pou! Cara, muito interessante. Eu achei uma carta realmente bacana, uma carta que protege sua mesa e tal. Vocês podem ver que, cara, já aqui no vídeo das opções budget, você tem várias alternativas para proteger o seu deck com vários tipos de recursos, com recursão de cemitério, com blink, com indestrutível. Então tem muita coisa que você pode fazer sem gastar dinheiro, para você tornar o seu deck agressivo viável. Ok? Então não, você não precisa de ter férias protection. Meu Deus, para jogar de água tem que ter férias protection. Não, cara. Isso não é pré-requisito. Tem muita opção, tem muita coisa, muita alternativa para você. Ok? Mirror Match. Encantamento. Quando a criatura dentro do campo de batalha você joga uma moeda até você perder, né? E aí você vai fazer uma ficha que é uma cópia da criatura para cada moeda que você acertar. Cara, assim, é uma carta divertida, tá? Eu estou colocando ela aqui como uma opção budget para um outro encantamento que vocês vão conhecer no vídeo de 6 horas. Mas a carta que está no deck por quê? Ela vai te permitir ter redundância em efeitos ETB, tá? Então é uma carta que ela é útil inclusive para você copiar o comandante. O comandante é lendário, você não pode ter mais de um no jogo, né? Você vai ter que escolher um só para ficar aí na mesa. Mas tem o efeito ETB. Então se você faz o seu comandante, por exemplo, e acerta 3 lances de moeda, você vai botar 3 cópias do seu comandante. Você vai botar muito mais ficha em jogo. Olha só que coisa interessante. Você não vai ficar com as cópias, mas elas vão deixar as fichas. Então é interessante aí. É uma carta que eu acho bacana e logicamente vai ter sinergia com outros efeitos ETB que a gente vai ter aqui no deck. Plagio Craft, Necratal e tudo mais. Ok? Impact Tremors, outra carta aí, né? Para você aí considerar colocar no seu deck para você atingir os pontos de vida dos oponentes. Você vai dar um de dano em cada oponente ali e tal quando a criatura entra em jogo. Bem bacana. Boros Charm para proteger sua mesa. Também pode dar Double Stack para uma criatura sua, né? Te ajudar a bater mais e tal. Step Away de deck Boros, né? Que usa porrada. Umber Cable Formation também para dar indestrutivo para sua mesa. Você também pode colocar marcador e tal. Dá uma vigilância e tudo mais. Carta interessante e tal. Bem bacana de você ter. Interlude Espectral também outra proteção para o seu deck, né? Essa aqui vai fazer um efeito de Blink, né? Global. Você vai dar alvo em qualquer número de criaturas aí. Vai Blinkar elas e tal. Elas vão voltar no final do turno depois que a remoção passou e vão trigar, né? Vão voltar trigando todos os efeitos da TB aí. Bem legal. Make Stand dá mais um mais zero em indestrutivo para sua mesa. Então, além de proteger ela também dá um potencial aí dá uma pumpada para você poder dar mais dano. E Repeal the Abomb Naval que previne todo o dano que seria causado nesse turno por fontes que não sejam humanos, né? Então, uma trick de combate aí que você usa você vai lá joga tudo faz aquela carga, né? Joga tudo em cima de um cara joga isso aí o cara faz os blocos aí lá e tal depois você joga isso aqui e essas criaturas ficam vivas só as do cara morre, né? Carta interessante aí instantânea custo 2 acho que vale muito a pena você testar aí, ok? Então, é isso esses são os reforços para o deck da Girina o deck Mardu Ruffles Regiment que eu trago para vocês espero que vocês tenham gostado lembrando 6 horas de hoje está saindo um vídeo com as cartas mais caras que você pode colocar nesse deck, ok? E é isso se você gostou desse vídeo deixa seu like e se inscreve no canal porque aqui vai sair muito vídeo ainda sobre Commander tá? sobre os outros decks a gente está nessa temporada de reforços dos decks de Commander 2020, certo? Vou pedir também para você deixar sua opinião aqui nos comentários se você achou o que você achou dessas cartas que eu sugeri você acha que está faltando alguma coisa tem muita carta boa ainda que o Sorino comentou ou de repente tem algo aqui que eu falei que você acho que isso aí não vale muito a pena deixa eu perguntar de vocês aqui nos comentários que a pessoa que está assistindo esse vídeo ela está procurando informação, certo? Então, quanto mais gente embasando as paradas melhor para essa galera então, é interessante que a gente troque essa ideia que a comunidade agradece ok? e o último recadinho vou pedir para você dar uma olhada aqui no link que está aqui na descrição que é para o padrinho para você poder fazer parte do nosso seleto grupo VIP no WhatsApp onde a gente marca jogos online a gente faz lives e eu vou poder ajudar você também a montar seu deck de forma mais direta digamos assim você vai ter acesso exclusivo acesso pessoal ao Sorin para dar dicas de deck build para você e para bater um papo também, né? por que não? então é isso pessoal eu vou ficando por aqui até a próxima e valeu fui!